Eu estava tranquilo na escola, até que meu amigo Abeia apareceu Me chamou pra fazer algumas trollagens com meus amigos Então, um banguela apareceu Escreve aí e assiste o vídeo até o final Vamos começar, cara, eu tenho que começar interagindo aqui, ó Nos armários E, mano, eu já consegui até umas coisas boas Consegui um martelo aqui, que eu não sei nem pra que que serve Achei um café, achei dinheiro Achei um pedaço de queijo E esses aqui são os últimos armários Deixa eu dar uma olhada aqui, não tem nada de interessante, mano O mais legal é que toda vez que eu como O meu que aí vai aumentando A nossa primeira aula vai ser uma aula de história Então, deixa eu entrar aqui A minha meta é tentar ser um bom aluno, né Não sei se eu vou conseguir Deixa eu olhar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa Ô, mano, por que que você tá tacando bolinha aí, véi? Ô, ô, para de tacar maçã, mano Toma aqui, ó, saia do fundão Para de tacar maçã, cara Que isso, mano, o cara tá tacando maçã, velho Ô, educação aí, meu Você nem sabe o que é maçã, isso aqui é tomate, seu bobo Caraca, mano, o cara tá tacando tomate no meio da aula, cara Vai dormir, mano Mano, eu vou te dar uma martelada, véi Chega aqui pra perto de mim, ô Chega aqui pra perto de você vai Mano, você vai levar aqui, ó, martelada na cara Pra você deixar de ser bobo Ele falou que vai ligar pra sua mãe O Gão, o que você acha de a gente estorolar a galera lá na sala de aula? Ih, sei não, hein, Bezão Você tá muito serelepezinho, você não acha não, moço? Claro que é na hora que eu cantei, ó Você tá muito serelepezinho, mano Eu só tô com martelo Eu tenho que achar alguma coisa pra tacar na galera, então, velho Me ajuda a achar alguma coisa? Antes de começar a aula, cara Me ajuda a achar alguma coisa? Cadê, cadê? Abre rápido, abre rápido A gente pode ficar do lado de fora, não, mano Senão vai dar ruim Ah, e vai ter que entrar dentro da sala Entra dentro da sala, cara Não dá, não dá Não vai dar tempo Entra dentro da sala aqui, ó Opa, achei uma banana Ô, taca tomate na professora, hein, mano A gente tá tacando tomate pra trás É muito bobo Nem vai tacar tomate, ele sabe, gente Olha Agora é o momento de ir embora da escola Só que eu e a Bezão Vamos ficar por aqui A Bezão, não Vamos embora, não Vamos aprontar um pouquinho, mano Vamos embora Vem pra cá, vem pra cá Vamos botar fogo nessa escola Não, botar fogo na escola, não, moço Pelo amor de Deus Não vamos botar fogo na escola Ai, Bezão, vou ter que ficar na sala da detenção, moço Vem pra cá Porque a gente tá na detenção Porque você aprontou demais, mano E eu também A gente vai ter que ficar na detenção, cara Olha lá, fica tacando tomate nos outros, mano Olha o tanto de gente que vem pra detenção, cara Só tem aluno encrenqueiro aqui, ó Isso que dá Você fica andando com a Bezão na escola, olha Isso que dá Ficar seguindo no martelo E o pior aconteceu A noite acabou de chegar Como vai ser sobreviver uma noite Na escola, na detenção Junto com a Bezão, né Apontando milhões agora O que você tá fazendo, né, Bezão? Você tá lendo aí o calendário, aí, moço? Na detenção, porque eu fui detenção Eu fiquei conversando na aula Eu estava assistindo anime durante a aula Mano, o motivo é que eu tenho que ficar na detenção, mano Porque eu fiquei vendo anime durante a escola Nada a ver, cara A Bezão ficou conversando demais Os outros amigos aqui Oi? Nem era porque eu tava jogando tomate É porque tacar tomate nos amigos é permitido, cara Vocês podem tacar tomate Entendeu? Você não pode assistir anime, entendeu? E conversar É proibido Mas... Proibido É Você pode fazer tudo Eu e uma amiga, o Bezão Podemos fazer tudo, né, não, Bezão? Podemos, ah, tá Esse aqui é o mascote da escola E toda vez que termina as aulas E todos os estudantes vão pra casa O mascote da escola se transforma Pra ir atrás dos alunos A Bezão É cada um por si agora, tá? Pera aí Eu só tenho um tomate aqui Será que isso tem que dar certo? Ainda bem que eu tenho uma tela Ainda bem que eu tenho um martelo, cara Eu vou conseguir sair daqui de boa, mano Ó, a gente acabou de sair da detenção Ô, Bezão, agora a gente tem que encontrar, mano Três chaves pra gente conseguir sair daqui, velho Então tem que vasculhar bem aqui, ó Os armários Cadê a professora? Eu não queria ter ficado Não tem professora não, moço A professora foi dormir, cara Pensasse três vezes antes De ficar conversando dentro da sala de aula, moço Falou a pessoa que tá assistindo anime Ah, mano Eu tava vendo o final de Pokémon, cara Pelo amor de Deus Eu tava vendo o final de Pokémon, mano Ah, eu preferia Eu preferia era Era ver Yu-Gi-Oh, cara E aceitar nessa aí, mano Mano, teve um que escondeu aqui dentro do armário Olha aqui, ó Teve um que escondeu dentro do armário O único problema pra recuperar essas chaves Não podemos encostar nas coisas vermelhas Olha, tá vendo ele ali? Tá vendo ele ali? O Banguela apareceu ali, cara Bezão Abre os armários Todos os armários Temos que conseguir encontrar Ai, caramba Ele já apareceu aqui, ó Tem que tomar cuidado, mano Ele pode estar com os armários Peraí Achei a primeira chave Achei a primeira chave Achei a primeira chave Ai, de novo, cara E pior que cada susto dele, mano Ele tira 10 Menos 10 da sua vida Peraí, corre pro lado Corre, corre, corre Ai Quase Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Mano, eu só tô me ferrando, véi Só tenho um abrindo o armário Corre pra cá Corri Tá, tá Peraí Eu vou comer, mano Eu vou comer pra agendar um pouco da minha vida Mais 5 de vida Ó, ele tá aqui, ó Dentro desse armário Não abre, não abre Ele tá aí Não abre, Abizão Ele tá no meio Não abre Não abri, não abri Pera, pera Passei Achei outra chave Boa Conseguimos achar as 3 keys As 3 chaves Agora a gente tem que voltar de novo lá pra porta É Vambora Vamos conseguir escapar do Banguela Conseguiu, mano Conseguimos abrir a porta e escapar do Banguela Escapar da escola, né As aventuras de Abizão e o Hugão no meio do Roblox começam no dia de hoje Abizão, nossa meta dessa vez não é aprontar nada, tá? Pelo amor de Deus Tá bom Não faça nada pra gente não ficar aqui de noite Que isso, cara? Eu falo pra não aprontar, o cara quer tacar fogo no computador, velho Simples assim, mano Beleza, né? Tá bom, tá bom Nossa, que joguinho da hora nesse daqui O que você tá jogando aí, cara? Tô jogando memória Tinha que você estar assistindo Minecraft, cara Você deveria... Deveria assistir meus vídeos aí, mano Peraí, deixa eu ver se eu acho o canal Hugão Oh, achei Achou, achou, achou Yellow, yellow Ah? Como é que eu joguei isso? Oi Memoriza Caraca É jogo de memória, mano E o pior é que você fica perdendo o seu QI jogando assim, velho É complicado esse tipo de joguinho, hein Ó, a aula acabou de terminar Bora, Bzão Bora, 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 bora Poxa, mano Por que a gente tá preso dentro da cafeteria? Não sei, mas tem comida Mano, a gente tá preso dentro do refeitório, cara Isso aqui não é normal, não Oh, não O time de futebol E o capitão está muito bravo Ei, vocês têm que me pagar? Caraca, velho Vai rolar mó porradão aqui com os caras do time de futebol, velho Ainda bem que eu tô aqui, ó Mano, aqui, ó Relaxa, relaxa Eu tô com... Eu tô com a paradinha aqui da boa, velho Ai Ai, vou morrer, mano Corre, 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 corre Ó, ai, meu Deus Luta quando o time de futebol Saca o tomate Estar é o tomate dele Agora vai prestar esse tomate que eu falei pra você, Hugão Peraí Eu tô com... Como é que chama isso aqui? Eu nem sei o nome disso Eu esqueci Eu tô com um martelo gigante Ai, cara Cuidado Pula Pula Por que eu falto na aula de matemática? Eu não sei quantos que é o mais um O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Ai, ai, ai Corre, corre, mano Eu só quero ficar vivo até o final, velho Mais nada Eu falei pra minha mãe que eu tinha... Estava doente Não podia ir pra aula Olha o que acontece quando eu vou Podia ter ficado doente, né, mano? A belazão poderia até ficar doente agora Pra não ter que ficar passando por isso Ai Tente pegar o cara que tá com a bola aqui, ó Ai, vou morrer, cara Me ajuda aqui, ó Ai, cara Eu preciso comer Meu Deus Pula Ai Cadê o professor nessas horas? Cadê? Cadê o professor nessas horas? Eu sinto até o Banguela pra ajudar agora Ia ser bom Cara, tenta bater neles Tenta bater neles Ai, não Eles vão Ai, meu Deus Eles não gostam de mim Além de roubar meu dinheiro da merenda Que é roubar Me derrotar agora Ai, cara Ih Alguns já foram ali Você viu, né? Ai Ai, cara Eu caí Eu caí Eu caí Tô quase morrendo Se você me ajudar, vou morrer Tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim Ai, cara Tem que bater nesse cara do meio Tu tá aqui, ó Eu tô tentando, mano Mas é difícil Por isso que eu peguei um Takatomate Mano, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, mano Tô quase morrendo, velho Compre comida Compre comida Eu não tenho dinheiro Tem 100 dólares só, cara Barato É 14 Não, não Aqui, ó É 8 Mais barato Vai Bate nele Bate, bate, bate Taka tomate Taka tomate Eu vou morrer Ai Caraca 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 Ele caiu, ele caiu Agora, agora Vai, vai Eu falei que o Neyash tá no dinheiro Ah, tem um cara aqui, ó Vai, vai Ele caiu Aproveita, aproveita Agora, agora, agora Caraca, velho Eu perdi muita vida enfrentando o Valentão Perdi QI aqui, meu Deus Eu perdi muito QI, mano Minha inteligência foi toda embora Ninguém foi esperto o suficiente Pra enfrentar ele Eu acho que consegui me derrotar todos, hein Ah, agora tá aberto, né Beleza, beleza Depois de eu ter gastado todo o meu dinheiro Tá, Bezão Preciso arrumar comida Se eu não conseguir arrumar comida Eu não vou sobreviver mais uma noite Que ódio Ai, começou a aula de matemática, finalmente Eu achei uma banana Você sabe quanto que é o mais um? Não Eu acho que é 11 Acertei Não é não? Eu achei que era, não é não? Por que a gente... Dessa vez que tá na detenção Confere aí, por favor Qual que é o motivo Da detenção de agora? Porque eu tava conversando E você porque estava Eu tava vendo anime de novo Caraca, cara Cara, você não cansa de ver anime não, não, velho? Mano, é muito bom, mano Eu tava assistindo Pokémon, velho Você tem que ver o final Foi muito da hora Eu falei pra você assistir Digimon O final do Pokémon foi bom Foi bom, foi bom Eu falei pra você assistir Digimon É muito melhor Aí você não teria ido pra detenção? Eu também acho, mano Se eu tivesse Digimon Talvez ela não tivesse me colocado na detenção, cara Porque Pokémon não existem É, o Digimon existe, né? Certinho O Digimon existe, cara Tá certo Mas também eu disse Que o Pokémon não existe Olha esse cara aqui na detenção Ele abriu a janela Abriu? Corre, corre, corre Como que ele abriu a janela, velho? Não sei, mas corre Aproveita Foi com isso aqui? Mano, eu vou sair também, velho Pera aí Ô, louco, mano O cara abriu a janela, velho Abriu a janela do parque de detenção, mano Mano, aqui você fica brincando e regenera a vida Olha isso Eu fico mais inteligente Mais inteligente, mano É isso aí que dá, ó Você é inteligente, você apronta e ganha mais negócio Nossa, aqui só dá um, mano O outro ali dá três Dá dois Vou no outro aqui, ó Esse aqui dá dois Ih, parou de dar ponto, mano Vai acontecer alguma coisa aqui Eu já tô até vendo, velho Só dá aqui, ó Ó, aqui também tá dando, ó Um em um Acho que vai acontecer alguma coisa aqui, né, Hugão Eu também acho, cara O Banguela O Banguela vai aparecer daqui a pouco, velho A gente tá até vendo o Banguela aparecendo aqui Sabe quem vai ficar o Banguela aqui? Ah Você Sai fora, moço Eu tenho um martelo aqui, ó Na hora que eu... Na hora que eu dar uma martelada na nossa cara aqui no jogo Você vai ficar a ver Você vai ficar doido agora Ih Você escutou? Olha quem apareceu na janela Olha quem apareceu na janela, mano É o Banguela da janela Olá, estudantes Ah, vamos brincar de esconde-esconde com... O nosso amigo Banguela Ai, começou 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 Corre, 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 corre Nem esconde-esconde isso aqui não, mano Isso aqui é quem... Salva isso quem puder Oi, oi, oi Ele tá atrás de mim Mano Ah, ele me pegou Professora Eu não pensei que eu tô cheirando, velho Mano, como é que levanta, velho? Ah, oi, 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 oi Ah, oi, 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 oi Ah, oi, 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 oi Eu, eu falei pra você não assistir pokémon Começou mais um dia de aula Ah, 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 ah A gente tá quase perdendo tudo aqui, ó, Bezão Precisamos arrumar comida Vamos no efeitório Tem 12 dólares Ah, mas isso daqui eu só sofro bullying Ah, que isso, que isso, mano? Tem um volentão aqui agora, velho Mano, tem vários volentão aqui, cara Meu Deus, cara É porque no início do vídeo quem me chamou pra fazer alguma coisa errada era o Bezão, tá ligado? Agora ele que tá com medo, velho Eu só queria, eu só queria dar tomatada Corre, 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 velho Tá cheio de volentão pelos corredores, mano Derrotamos um Derrotamos nada, eu tô querendo ir embora daqui Aí, a aula vai começar, cara Vamos conseguir sair, a aula vai começar Começar a aula de história Quem descobriu o Brasil? Foi o Neymar Tô três vezes mais inteligente que o Bezão Caraca, velho O quê, mano? Eu fui fazer a prova e ganhei um D-, cara Por quê? Onde que você tirou? Eu tirei nada Vou fazer outra prova E eu não consigo Você tirou mais? Como que você tirou mais? Eu falei quando eu era burro Mano, eu tirei um D-, cara Por quê, cara? Ai, chupa, Gão Chupa Que isso, cara? Meu Deus, mano Eu ganhei um D- Minha mãe falou que eu não era igual a todo mundo Todo mundo tirou o D- aqui Só eu tirando Mano, o preço da comida aumentou, velho Tá 10 dólares Vou comprar esse aqui Uma banana, então Nossa Tem dinheiro pra me dar não, moço? Tá caro, tá tudo caro, né, mano? Olha, galera Caraca, velho Caraca, velho A galera tá sofrendo Estão caindo, mano Estão saindo do jogo, velho Isso, Abelzão Taca tomate neles Taca o tomate Tomate, tomate Taca o tomate neles, cara Taca o tomate neles Eu sou um herói Eu seria o tomate-man Homem-tomate Abelzão agora é conhecido como Homem-tomate Nas profundezas da escola Vai começar a próxima aula Que aula que é essa aqui? É de química? É química Cadê? Hum, vamos ver Menos um é igual a dois Ih, eu Eu coloquei alguma coisa aqui Que não podia Vai explodir Sério? Vai explodir isso, não viu? Caraca Deve colocar um negócio aqui Vamos fazer uma mistura Vamos ver o que tudo acontece Uh, menos um, mano Explode Enquanto vocês estão aí brincando Eu tô estudando Eu acho que você vai estar aqui mesmo, né? Vai dar ponto, será? Você não sabe se vai cair uma prova surpresa, né? É, mano Tem que ir lá estudada, né? Eu mesmo já tirei um A E você? Ah Ah, tirei um D mesmo Enfim Ah, e os valentão lá tudo aqui de novo, mano Vambora, vamos sair, velho Sabe o que acontece a gente sair da sala? Cara, de novo, mano Eu tô na detenção Porque eu fiquei vendo anime na sala Mas eu já me compensei Conversou assim, mano Conversou assim, conversou assim, cara O quê? Olha aqui Que engraçado Caraca, mano Colocaram tanto de madeira na janela Agora não tem como a gente fugir mais, velho Nunca mais Eu não ia fugir mesmo? Ia, velho Você ia fugir, mano Ia tentar fugir de novo Vamos passar mais uma noite na escola Eu e o mano a beia O que será que vai acontecer, né, mano? Agora eu tenho 4 dólares Ou seja, eu consigo fazer nada Ih, esse aqui é o último dia de detenção, cara Professor, eu tô cansado de ir pra detenção O Hugo, que eu assisto no Pokémon Vai pra detenção e eu fico em São Paulo Ih, beleza Mais um dia À noite Na escola E eu e o mano a beiazão Beiazão, chegamos até o final Juntos Unidos Doce Vamos perder agora Para de tocar tomate, cara Ai, cara Ah, mano Eu não vi ele, velho Eu não vi, mano Eu já tô chorando Eu já tô chorando, cara Ah, mano Cadê você? Eu me escondi no armário Eu me escondi no armário Fecha Aí, boa Fechei E se ele vinha aqui? Seu armário? Eu tô aqui, eu tô nesse armário aqui Eu tô nesse armário aí mesmo É isso aí, é isso aí Eu tô aí, eu tô aí Tá meio apertado aqui Tá meio apertado Ah, não, mano Você não soltou um punho não, né, cara? Ah Tá, e agora? Errou Ele tá vindo, mano E agora, e agora, e agora, e agora Olá, estudantes Eu não sei o que significa isso Vocês querem realmente escapar de mim? Vocês querem realmente escapar de mim? Blá, blá, blá É óbvio, cara É óbvio Vamos enfrentar o último jogo Contra o Banguela Essa daqui é uma luta até a morte Caraca, mano Até a morte, mano Como assim, velho? Pode matar na escola? Não pode fazer isso na escola, não, mano Eu tô com pouca vida, ó Abelizão, vai estratégia Você vai primeiro Oi O Gal, eu tô com a batata nele Eu não tenho Eu tenho o tomate Tô jogando o tomate Taca o tomate, taca o tomate Ai Mano, só tem nós três Você foi? Não, tá aqui Tem nós quatro Só nós quatro Eu vou perder, velho Eu vou perder Eu não consigo mais, não Ele tá com mais metade da vida Nossa, até aqui no tomate dá dano Melhor você se afastar, o Gal Eu vou morrer, mano Eu vou, eu vou Ai O Gal, eu vou ficar longe Vou ficar longe, vou ficar longe Tô com muita pouca vida Não dá mais Olha como o tomate tá dando dano Vai, vai, vai Foca no tomate Corre É tomate, corre agora, mano Eu não posso levar um dano Senão eu vou perder Vai, o Galvezão Tira o tomate nele, velho Ele tá atirando Ai Nossa Nossa, ele tá mirando em mim, mano Ele tá mirando em mim, velho Não Vai, o Galvezão Vai, tomate, tomate Taca o tomate, tomate Taca o tomate, taca o tomate Taca o tomate Mano Tá literalmente uma corrida de tomate aqui, cara O tomate dá muito dano até Vai, vai, vai Tomate, tomate, tomate Ai Nossa Nossa O Galvezão Caraca, eu posso gastar 30 Robux pra não continuar, cara Mas eu não vou continuar, velho Ah, mano O Galvezão Nossa, o Galvezão se foi Não, cara Ah Derrotei ele Derrotou? Derrotou? Ele tá todo deitado aqui Olha Gostou do final? Agora você pode ir embora É Tá Ah Vamos lá.